Configuração, gráfico, vamos ver, pode colocar HDR e outra, beleza, então bora lá jogar, eita, difícil entrar lá, tá pela porta mesmo, tá, dá um tiro já, deixa eu ir para o segundo andar, vou pegar uma pistolinha, peguei uma arma aqui, é uma A12 essa, tá, e rolando é muito de pouco aqui galera, que não para de rolar de pouco, acho que a gente vai ter que ir lá para o meio do tiroteio, uma mochilinha, bora lá para o tiroteio, eita, tô meio travando aqui, na andada. Opa! Achei que tinha visto uma arma. Aí vi, ó. Agora tô com uma arma boa. Tchau. 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 Porque ninguém pode atirar ainda. Estou escuto de pouco, mas não achei que ninguém pode atirar. Se inscreva no canal. O estampo de pouco. E os caras, não estou vendo. O estampo de pouco. 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 Sai de perto desses caras que não estão achando ninguém para matar Não, 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 não Vamos lá. Está dando meio que uns lagzinhos aqui, andando de carro, mas está dando para jogar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é ninguém? Se eu vou relaxar alguém aqui. Se eu vou relaxar alguém aqui. Se eu vou relaxar alguém aqui. Olha o cara ali. Ou não. Deixa eu confundir. Apareceu um cara. Eu não vi ninguém. 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 Eu 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 vi ninguém. Certo, ó. Acertei os dois. Pegar o carrinho aqui e rachar fora. Olha o cara aqui. Não morre não. Passei por cima. 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 Passei. Nossa, o próximo estava longe. Está a cidade ali. Vou usar esse mid-kit. Só que não posso usar mais. Só que não posso usar mais. Então, esse cara aqui... E aí... E aí... Ó, vi mesmo. Está lá dentro. E aí... 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 Ela tira ali Deixa eu subir no morro primeiro, que se eu subir no morro primeiro eu ganho E o problema é que eu vou ficar no aberto Os dois estão para lá Só tem mais um Vai de lá Toma Ganhar, ganhar, ganhar Aí ó, é assim que brinca Só brinca pra ganhar Então é isso que foi o Podme Mobile no Galaxy M31 Deixe-se curtir, se inscreva no canal e ativar notificações É nóis Tchau 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 Tchau